Oh, chegou sexta-feira, a galera tá perguntando Chegou sexta-feira, a galera tá perguntando Não que eu vá, hoje é aonde? Não que eu vá, oh, hoje é aonde? Se tem um whisky droga e um pontinho de perereca Eu moro no breca, eu moro no breca Eu moro no breca, eu vivo no breca Eu moro no breca, eu vivo no breca Eu moro no breca, eu moro no breca Vai batendo, seu momento é agora, vai Eu moro no breca, eu vivo no breca Eu moro no breca, eu vivo no breca Eu moro no breca, viola, viola Não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Oh, eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Sabe por quê? Por quê, por quê? Oh, eu moro no breca Eu moro no breca Eu moro no breca, eu moro no breca Oh!